Olá, hoje eu vou falar para vocês do Galaxy S2 Lite Mas antes de eu falar para vocês, eu vou mostrar para vocês o conteúdo da caixinha Ele vem com o carregador, fone de ouvido e o cabo de dados Bom, o Galaxy S2 Lite, vou explicar para vocês, eu vou ligar ele para vocês verem O Galaxy S2 Lite, vou explicar para vocês O Galaxy S2 Lite, vamos lá então Bom, esse aparelho é um Android 2.3.6 Na internet já achei tutoriais falando que ele pode ser atualizado por 4.0 Se vocês quiserem, vocês podem dar uma visualizada Esse aparelho não pesa muita coisa, em volta de 130, 135 gramas Esse aparelho também é GSM, para quem não sabe, GSM substitui a tecnologia mais antiga Que era a TDMA, onde os aparelhos, o número das pessoas eram clonados Com o chip, com essa tecnologia, até hoje não foi encontrado ninguém Nenhum vestido de que a tecnologia foi adulterada, foi clonada Ele também, gente, ele é quadribente Quadribente, para quem não sabe, é uma tecnologia que já tem há muito tempo nos aparelhos Que pega em qualquer lugar do Brasil, quando a pessoa viaja Ou até mesmo fora do Brasil, né? Já aconteceu em muitos casos de a pessoa sair do seu local de origem E ir para outro estado E o seu aparelho não funcionar Por quê? Porque não é um aparelho quadribente Então sempre é importante vocês verificarem isso Para vocês saberem, gente Geralmente fica na caixinha, especificando São as frequências Que você encontra Só vocês olharem, esse é quadribente, tá bom? Outra coisa, gente Ele tem função 3G, tá? Que é uma... Que é a internet Ele tem processador de 1 GHz, que é dual-core Ou seja, o processador dele é muito bom É bem rápido, como vocês mesmo podem ver Tá? Tá bom, gente? Ele também possui uma memória interna de 8 GB Mas está disponível somente 4 GB para a gente estar utilizando Entra em contato com a Samsung A Samsung que me disse que os outros 4 GB estão sendo pelo aparelho Pelo processador, por outras coisas mais Então está disponível somente 4 GB Mas o fabricante fala que é de 8 GB memória interna Ele tem um diferencial Que ele tem entrada para o cartão de memória Tá, gente? Que expande até 32 GB Aqui, tá? Aqui um SIM Uma coisa muito boa nele Que você não precisa tirar a bateria para colocar o SIM Tá? Muito bom isso Outra coisa, gente Esse aparelho possui Wi-Fi, Bluetooth, GPS, mapas e conexões USB Ele manda mensagem de texto e manda MMS MMS são quando você viajar ou quando você quiser tirar uma foto Enviar para um outro aparelho que tenha a mesma função Para outra pessoa visualizar Ou seja, vai que você está na praia, tira uma foto e envia para aqui Para uma outra pessoa ver Né? Tela dele é de 4.0 Super AMOLED Tá bom, gente? Câmera dele é de 5.0 Tchau, tchau 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 Obrigado.